Hoje na nossa conversa nós temos um clássico café com leite, então busquem suas bebidas preferidas e juntem-se a mim para nosso gole simultâneo. Olha, nesse assunto nós conversamos um pouquinho brevemente no nosso INN de hoje e é um assunto extremamente delicado. Se 2020 vem para moldar o nosso mundo para algo novo, um novo mundo, o que acontece hoje é que não dá mais para ficar em cima do muro. Se o tema dos vídeos recentemente é essa história dos isentões, isso faz muito de um reflexo dos Estados Unidos do que acontece no mundo inteiro. Primeiro, nós vemos Trump pedindo a Rússia e outros dois países aqui que eu não vou citar, que trazem problema como vocês citam eles na internet, mas eu vou aqui grifar para vocês. E pede para que eles parem de fazer com que civis vão encontrar com Deus. Quando o Bolsonaro está falando isso para o Putin, para a Rússia, nós temos que pensar quem são os aliados deles. Olhemos aqui, esses são só uns. China, o país ali que eu não posso falar, e Rússia anunciam exercícios navais conjuntos, não só. Quando nós olhamos aqui para a América Latrina, quantos países estão do lado desses daí? Bom, há cerca de 10 dias atrás, nós tínhamos a Venezuela recebendo esses fardados da Rússia para um treino lá também. Nós olhamos para o Chile, nós olhamos para a Argentina, principalmente agora, Bolívia, Colômbia. A América Latrina inteira parece que está contra os Estados Unidos. E aí nós vemos o Maduro fazendo denúncias graves, dizendo que o nosso governo está participando de balbúrdias na fronteira deles. Um pretexto para eles fazerem algo aqui. Lembrando, são líderes que não têm nada a perder. Se você acha que o Maduro hoje tem muito a que perder, ele não tem nada. O país dele já não tem mais economia. Ainda ele tem os fardados lá, leais a ele. Alguns, alguns já atravessaram a fronteira aqui para o Brasil. Nós olhamos para a Argentina e o país inteiro lá está ainda contra o Brasil. E não é só aqui não. Nós podemos olhar na África, a gente vai atravessar ali o Oceano Atlântico, a gente chega na África e está ali totalmente vermelha também. A Ásia não precisa falar. Então hoje no nosso mundo está completamente polarizado e o Brasil está em cima do muro. Principalmente porque nossos aliados estão aqui, entre os países que eu não posso citar. Nossos ex-aliados. Então nesse momento nós temos uma grande oportunidade de nos unirmos ao Trump e entrarmos para a OTAN. É a OTAN que algumas pessoas diriam, não devemos entrar, não devemos nos envolver nessa balbúrdia que já acontece ali desde a segunda balbúrdia mundial. O ponto é que não é nossa escolha. Se nós olharmos para não só a América Latina, mas para a África, para a Ásia principalmente, o mundo já está contra nós. Quanto tempo até o que nós temos aqui não passar a ser de extrema valia para o mundo? Um exemplo é a água. Algum dia, algum dos nossos vizinhos pode clamar grande parte dos nossos aquíferos. Ou mesmo os poluir. Se noção do que seria o Brasil sem os seus aquíferos, ou seus aquíferos poluídos, seria crise imediata. E eles fazem fronteira, muitos desses aquíferos. Ou então, pode vir o Maduro e dizer o seguinte, olha, eu quero a floresta para mim. E eu estou com a China e a Rússia. E o Brasil vai fazer o quê? A gente vai reclamar? A gente vai fazer o quê? A gente vai se defender sozinhas? É por isso que hoje a gente não tem mais espaço para a CESA, então. A gente tem que chegar ali para o Trump, com todo o respeito, e falar, por favor, nos ajude. Mas com urgência. Então, em 2020, nós vamos ver as coisas acelerando e rápido. Inclusive, estou fazendo uma predição aqui. É muito provável, não precisa de nenhuma bola de cristal para saber que em algum desses casos, em algum desses países, pode acontecer coisas demais. Por exemplo, hoje nós temos Israel retalhando uma balbúrdia. Isso pode escalar a qualquer momento. E, novamente, o Brasil vai ficar olhando, vai falar, não, é Israel, o problema deles, está lá longe, está lá longe, o problema é deles. E aí a gente não faz nada. Aí os Estados Unidos entram em balbúrdia com a Rússia, a gente também não faz nada. E aí é só questão de tempo até vierem buscar o que é nosso. Nós não temos só água e verde, é infinito, é material, é minério. Nós temos urânio no nosso país, que é muito importante para esses países aí que estão deixando o petróleo. A energia para eles, teoricamente, não falta. Mas como é que eles estão tomando a pagão tanto assim? Porque eles nem sequer têm refinarias. As refinarias têm que atravessar o oceano inteiro. O petróleo é nosso, mas vai parar na praia do Brasil. Estou sabendo. Então, hoje, essa questão do Trump, ele está se colocando como um líder mundial. E cabe a nós escolher um time. E falar, vamos ficar com o Trump ou vamos ficar com o Putin? Vamos ficar com o Trump ou com o Xi Jinping lá da China? Não, eu vou ficar com o Trump, eu prefiro. E é hora de a gente começar a parar essa supertaxação dos Estados Unidos. Porque eles não estão fazendo isso conosco. Porque a gente tem tanto imposto sobre os produtos americanos. Ah, porque é para desenvolver nossas indústrias no Brasil. Eu estou cansado de indústrias no Brasil. Porque a gente não desenvolve o turismo? Hotelaria? Cassinos? Não, porque não pode. Porque é pela boa moral e dos costumes. Isola. Faz isso num canto. Meu sonho aqui na minha cidadezinha, aqui em Campinas, é o Trump fazer uma Trump Tower. Pode vir, investe numa Trump Tower aqui. Faz um super cassino. Aí vocês vão ver o que é uma cidade crescer e receber turistas. O que acontece hoje é que o Brasil está vivendo um momento de transição. Estamos num passado vermelho, que continua muito presente. Estamos vivendo no passado nesse país. Enquanto nós estamos tentando migrar para o futuro. E vamos ficar parados em casa? Enquanto o mundo inteiro está participando da festa doida, nós vamos ficar aqui parados? Não, porque um dia vai sobrar para nós. Já está sobrando para nós. A Venezuela já está na nossa porta. Crise de sarampo já está aqui. Ondas de imigração também já estão aqui. Você acha que eles vêm para cá e fazem o quê? É que tem muito trabalho no Brasil. Com mais de 11% de desempregados. O que acontece nesse mundozinho maravilhoso nosso é que o Trump está colocando o membro na mesa. E dizendo o seguinte. Eu que mando. Se ele está chegando para a Rússia, cara. Estão treinando junto com a China. Não foi coincidência isso não. Não foi coincidência isso não. Está a Rússia e a China fazendo exercícios navais. Por que estão tão preocupados assim com exercícios navais? Por que a China, a Rússia e esses países? É porque eles estão de ouro em 2020. Quando chegam as eleições nos Estados Unidos é sempre balbúrdia. Na história balbúrdia. Por que? É empresas que estão em jogo. São países que estão em jogo. Se trocar o Trump, por exemplo, por uma Hillary Clinton da vida. Todo o cenário geopolítico muda. Com o Trump as coisas estão assim. E o povo americano terá que fazer a mesma escolha. Eles querem participar dessa balbúrdia com o Trump. E aceitar ele como nosso líder mundial. Ou nós deixamos o Putin e o Xi lá fazerem o que bem entenderem com o mundo. Então sempre quando nós olhamos para o Trump. A nossa mídia arcaica o ignora. Por isso aqui é para os fortes. Tem até gole simultâneo. Porque eles sabem que é um grande aliado do Bolsonaro. Eles sabem que nós na América se nos unirmos. Uh, aí é imparável, cara. Aí pode vir Rússia, China e outro planeta. Pode pôr Marte junto. Marciano lá junto. Essa é a situação. Nós estamos com o Trump. Nós fechamos com o Trump. E é muito importante entender que, meu. Esses países, eles não usam só fardas, não. Eles usam espiões. Eles tentam se infiltrar no governo. Eles compram opinião de jornais. Eles compram palpiteiros digitais que se vendem por muito pouco. Alguém que se proclama mestre do capitalismo se venderia pelo quê, você acha? Então, é um mundo polarizado. Não dá mais para ficar olhando as coisas acontecendo aqui do Brasil. Porque já chegou na América Latrina. Seja Venezuela ou lá na Argentina. Onde a gente vai ver, tem pessoas querendo derrubar nosso governo por fora. Quanto mais aqui por dentro. Então, essa é uma situação bem peculiar. E a gente tem que tomar uma decisão, cara. E se o Trump, por acaso, for ir para uma balbúrdia 3 mundial. A gente vai ter que assinar embaixo. E se vocês gostaram, até a próxima. Tchau, tchau.